Cara, e morte por afogamento tem um índice bem alto, não tem? Então, a gente, no corpo de bombeiros, a gente não contabiliza os óbitos, porque a gente muitas vezes leva a vítima ainda com vida pra dentro do hospital. E às vezes no hospital ela pode virar óbito. Então, a gente tem poucas informações, poucas ocorrências em que a gente retira a vítima ali e constata o óbito, constata a morte na areia. Porque a gente tem um protocolo de tentar a reanimação utilizando a reanimação cardiopulmonar, a gente utiliza os medicamentos que os médicos utilizam, adrenalina, por exemplo, equipamentos que fazem a tentativa ali da vítima ser reanimada até ela chegar no hospital. Então, muitas vezes ela dá entrada no hospital com 40 minutos de trabalho em cima dela, de reanimação, de intubação, a tal da massagem, né? Que a gente chama de compressão cardíaca. Então, assim, a gente não desiste da vítima. Agora, você tem razão. A gente tem um índice de afogamento muito alto no estado, né? A gente contabilizou no passado praticamente mais de 12 mil afogamentos. É um número muito alto. Você dividiu por 365? Eu não vou fazer essa conta porque minha área é humanas, mas... Eu trabalho atualmente, trabalho na delegacia, na 82DP, lá em Maricá. E ali o mar é brabo, né? O pessoal chama de mar aberto. Ele é profundo e tá sempre com raiva. Tá sempre de ressaca. Então, no verão, foram muitos salvamentos ali do corpo de bombeiros. Algumas mortes, infelizmente, algumas bem trágicas, assim, no nível... O sogro tava nadando, começou a se afogar, o genro foi salvar, morreu junto. O que é que... O que é que causa essa... Esse número, assim, de afogamento? Você acha que as pessoas desafiam muito o mar? Ou o mar que é muito traiçoeiro? Ou os dois? Tá vendo aquela pergunta mesmo, né? Por que as pessoas se afogam? Tanto afogamento no mar e no rio. Vamos lá. Vamos fazer um parálogo rapidamente pra responder a questão da área que você falou. De maricá, né? Então, existem praias que são chamadas praias de tombo. Essas praias, geralmente, elas têm uma mudança na profundidade d'água muito rápida. Isso, geralmente, faz com que as ondas quebrem muito mais próximas da faixa de areia. E surpreendam as pessoas que não têm uma habilidade aquática, né? Então, Itapuaçu, por exemplo. Itacoatiara. Essas praias, geralmente, elas são muito famosas. Porque são praias de tombo, geralmente, que tem uma dificuldade maior ali da pessoa entrar e já ficar sem o pé, né? Como a gente fala. E ela consegue se afogar na beira, muitas vezes. Mas, é provado, né? Cientificamente, que o maior índice de afogamento não é por causa disso. É por causa das correntes de retorno. Que é o que a gente conhece como vala. É aquilo que leva a gente pra longe da areia. Quando a gente pensa por que as pessoas se afogam, a gente junta vários fatores. O primeiro é desconhecimento do mar. Por quê? Aqui no Rio, a gente tem uma cidade que é muito procurada pelo turismo. Então, a gente recebe turistas do Brasil também. Que moram em estados do interior que não tem praia. E aí, eles pegam muitas vezes ônibus de madrugada. Chegam ali em Copacabana, cedinho, pra curtir a praia. Depois de oito horas de viagem. E eles não conhecem o mar. Mas, chegam querendo curtir o mar, ansiosos. E aí, muitas vezes, chegam cansados. Não conhecem o mar. Acham que o mar é tranquilo. Foi o que você falou. Falta um pouco de respeito, de conhecimento. De procurar informação onde é que eu posso mergulhar. Um outro fator muito importante também é a bebida alcoólica. A gente consegue perceber muito facilmente. Que ao decorrer do dia, os afogamentos vão acontecendo. Principalmente pelo excesso. A pessoa perde o equilíbrio. Perde o reflexo. E aí, ela acha que uma onda é tranquila. É surpreendida. Vem uma série de duas, três, quatro ondas. E ela já tá um pouco lenta. E acaba bebendo água. E começa a se afogar. Então, a ingestão do álcool, ela é. A gente bate muito nisso. Pô, cara, tá bebendo? Não vai não, cara. Deixa pra ir depois. Se vai mergulhar, é igual dirigir. Né? Se beber, não dirige, etc. É isso. A mesma coisa, né? Não é fácil. O nosso trabalho dos guarda-vidas é um trabalho incansável de conversar. Os militares, eles chegam nesses ônibus, conversam. Entram alguns panfletos, às vezes. Conversam no local ideal. Dão dicas. É muito importante. Mas não é só isso. Quer ver outra coisa muito importante também que causa? Banho noturno. Verão, o pessoal quer ficar na praia até a noite. Tá calor, não quer ir pra casa. E aí fica na orla ali, muitas vezes. Mergulha de noite. Errado. Em nenhum local do mundo o banho é recomendado à noite. Você pode observar que todos os serviços de guarda-vidas no mundo inteiro eles acontecem durante o nascer e o pôr do sol. Porque de noite a visibilidade não existe. É inseguro pra qualquer um. Então, quer curtir a praia? Fica na areia, pô. Fica na areia de noite. Não precisa entrar no mar. É uma das coisas também que faz muito acidente com a gente no dia a dia. Então, desrespeito à bandeira? Sim. Pô, mas os bombeiros botam só a bandeira vermelha na praia? Não vejo uma amarela. Porque tem a amarela e tem a verde, né? A verde é o local onde é mais fácil de entrar. O risco é muito pequeno. A amarela é risco médio. E a vermelha é risco alto. Só que as nossas praias historicamente e pela morfologia os pontos geralmente são vermelhos. Sempre tem as correntes de retorno ali. Então, o guarda-vidas acorda bem cedo, chega na praia, avalia, ele consegue ver onde tá a vala. Ele é preparado pra isso. Ele vai lá e bota a bandeira. E aí, o que a gente faz como banhista? Não respeita. A gente quer entrar porque é perto de onde eu parei o meu carro, é perto de onde o ônibus parou. Se der errado, eles estão aqui também. Tem isso. E aí, vem na minha outra dica. Por que que se afora? Porque muitas pessoas preferem ficar em locais que são distantes de postos de guarda-vidas. Então, a dica é, vai curtir uma praia? Fica perto de um posto. Porque você vai ser muito mais facilmente resgatado se você for, né? E aquele cara que tá se afogando, mas ele não admite que tá se afogando. Ele acha que sabe nada que vai sair e quando ele tá nas últimas, ele fala, agora não tem mais jeito. Aí ele deixa pra pedir o socorro no último instante. Até às vezes por orgulho. A gente tá brincando, mas acontece também, né? Somos orgulhosos, o ser humano é orgulhoso, alguns mais do que outros. Isso acontece sim, né? Algumas pessoas não querem dar o braço a torcer, que está se afogando, e aí deixa pra acabar esforço. Isso é muito perigoso, porque a nossa orientação, número um é, se você não consegue voltar pra areia, né? não tente nadar contra a correnteza. Você vai se cansar e vai se afogar. Acene inicialmente. Faça um aceno, ó, isso é uma imagem muito interessante, é, da famosa vala. O que que é a vala? A vala é essa parte aí onde não tem o espumeiro. O espumeiro é essa parte branca que vocês veem, que é a espuma. A vala geralmente fica entre dois espumeiros. É o retorno da água pro mar. Geralmente esse local é o local onde você não vai ver muita onda quebrando. A onda não quebra muito, a água às vezes é um pouco mais escura pela profundidade. Você vê que tá levando mesmo, você vê que leva mesmo. Leva, só que do alto é fácil. A onda bate é aquela que na hora de voltar, né? Exatamente. Do alto é mais fácil de ver, mas às vezes lá embaixo na areia as pessoas não conseguem ter essa dimensão. Por isso que a bandeira tá ali, né? Então assim, é justamente a importância de respeitar a bandeira pra que as pessoas não sejam levadas. Agora, se você foi levado, já tá na vala, foi levado lá pra quase ao final da arrebentação ali, como é que você faz pra ser notado? Dica número um, levante os braços enquanto você puder, se tiver condições, e acene, porque os nossos guarda-vidas são treinados pra identificar de longe esses sinais. Ele já tem esse know-how de olhar. Se você souber nadar um pouco, a nossa dica é nade pros lados. Se você vai tentar voltar pela vale, ela tá te puxando. Você vai nadar, vai morrer e vai se afogar. Vai morrer de verdade. É o famoso morrer na praia. Eu quase morri porque eu fui orgulhoso duas vezes. Eu e os meus primos íamos ali pro Leme pra pegar jacaré. Só que determinada época ali no Leme, a onda vira muito lá embaixo. E o meu primo não sabe nadar, então ele só pega jacaré ali na areia, água aqui na barriga e ele pega o jacaré dele. E nesse dia a gente foi pra lá empolgado e a onda virou lá embaixo. E eu aprendi a nadar em açude, aprendi a nadar em açude lá na Paraíba. Aí o meu primo falou assim, aí, se eu soubesse nadar, eu ia buscar lá embaixo. Eu falei, porra. Então eu vou. Você nadar, porra. Meu irmão, primeiro orgulho, eu fui lá buscar a onda lá embaixo. Lá, a correnteza começou a me puxar. Eu falei, eu não vou admitir que deu errado isso aqui. e começou a me puxar mais. E eu tô vendo a areia ficar pequena. O meu primo vai ficar menor. Menor. Eu falei, isso aqui tá dando errado, mas eu não vou admitir. Deu ruim, deu ruim. Deu ruim, mas eu não vou admitir. E eu comecei a nadar pro lado. Tem a pedra aqui do Foz do Leme e eu comecei a nadar no sentido Copacabana. Cachorrinho, de costas, de lado, mergulhando. Meu amigo, eu consegui sair lá quase na divisa Leme Copacabana, mas eu já não tinha mais pernas. E quase deu ruim. E foi por orgulho. O orgulho me levou até aquela onda lá embaixo e o orgulho me impedia de pedir socorro. E o meu primo, vai dar certo. E foi andando comigo. Você saiu sozinho. Eu poderia ter morrido. Sai sozinho, mas eu poderia ter morrido. Eu poderia ter morrido. Sim. Essa questão que você falou é muito importante do orgulho. Por quê? Quando você tenta nadar de volta erradamente ou não e se cansa, o lapso de tempo entre você afundar uma, duas, três vezes e começar a perder a consciência muito rápido. Às vezes, numa série de duas, três ondas, você afunda e você não volta mais. Por isso que é muito importante enquanto você tem forças, enquanto você está no início, você tentar fazer algum tipo de gesto para que alguém te enxergue. Por isso que é muito importante não deixar chegar no final, como a gente falou. E com o mar batendo pouco, batendo muito, tempestade, o guarda-vida vai lá e coloca a sua vida em risco para retirar a vítima. Vai. hoje nós temos vários ajudantes que facilitam o processo. Um é o uso das moto aquáticas, o jet skis, como a gente conhece. Eles são muito importantes em algumas áreas, principalmente algumas áreas de costões e pedras. São áreas em que o acesso é muito difícil. Então, a gente vai de moto aquática até o local para fazer. A moto aquática ajuda muito. O guarda-vidas também usa a nadadeira. Alguns conhecem como pé de pato, a gente chama de nadadeira. Isso também facilita um pouco o nadade. Acelera, né? E a gente também usa como se fosse uma espuma, a gente chama de resque, que vai no peito, que aquilo pode ajudar também o próprio afogado a se segurar. Geralmente eles ficam muito nervosos, estão em pânico. Tentam segurar o salva-vidas. Tentam segurar. E no curso é muito treinado. Isso é importante, a pessoa que vai assistir, que se viu, vai ficar aí para a posteridade, é nunca tentar, quando a pessoa for te ajudar, escuta, tenta escutar, porque ela já está ali para te ajudar. Muita gente quer usar o cara como tábua de salvamento. E aí você afoga, vai afogar o cara e na sequência você vai junto. Aí tu pega como que os caras são valentes, né cara? Por isso que a gente não pode deixar o Fábio vai ser o primeiro, mas outros bombeiros viram aqui porque às vezes entrar no mar, dependendo das circunstâncias em que se encontra aquele mar, é tão desafiador quanto entrar numa favela. Então não tem como negar que o bombeiro é um guerreiro. Verdade. Como é que controla a pessoa que está desesperada no mar? Boa. Saiu o teu áudio. Pode falar no microfone. Não pode. Não, o Igor perguntou como é que controla a pessoa que está desesperada no mar? Ótimo. Isso aí é bem curioso. Um jargão nosso é que o mar não tem cabelo, né? É um jargão que a gente usa muito. Então, as pessoas que se afogam não tem onde segurar. Porque se estivesse segurar igual o cabelo a gente segura. Então, não tem cabelo. E aí as pessoas quando olham o guarda-vidas o que elas pensam? Eu preciso me segurar em alguma coisa porque eu não aguento mais aqui, eu vou morrer. Essa é a sensação, eu vou morrer. Quando a gente conversa com afogados os depoimentos são muito, muito, muito parecidos, né? Eu tinha certeza que naquele momento eu ia morrer. Eu lembrei da minha família, eu lembrei de quanto tinha a minha conta bancária, eu lembrei o que eu deixei de fazer e o que eu poderia ter feito é quase que o mesmo remorso das pessoas que estão no leito às vezes já sabem que vão morrer. Isso é muito forte. Então, quando a gente chega nessa vítima, a gente geralmente olha pra ela de frente, né? E orienta. Quando a gente percebe que ela vai tentar segurar e vítimas muitas vezes são mais pesadas que o guarda-vida, às vezes vítimas grandes, né? Pessoas altas. E a chance de segurar e os dois irem pro fundo é muito alta, isso pode acontecer. E aí vai, obviamente, também afogar o guarda-vida. Então, ele é preparado pra usar algumas técnicas de submersão rápida pra que caso ela venha tentar se agarrar nele, ele aborde por trás. Por isso que o nado clássico que a gente faz, é o nado reboque, que é o nome que se dá, ele é feito geralmente por trás. Você abraça a vítima na altura aqui do peito por ela e você consegue nadar com ela em cima do seu corpo pra que ela não venha agarrar de frente. Geralmente, essa abordagem, você inicia de frente, mas você termina com ela nas costas. Então, se perceber que ela tá muito nervosa, o guarda-vida se afasta um pouco, reposiciona o local e leva ele junto. Você se recorda de algum episódio em que isso tem acontecido do guarda-vida ir salvar e acabar afogado junto com a vítima? Nós temos várias situações em que as vítimas, de alguma maneira, por estarem nervosas e fortes, vítimas muito mais pesadas, elas tentam afogar. O guarda-vida, ele é treinado pra conseguir escapar. Existem cenários que são os mais complicados que nós vivemos, são principalmente aqueles que são nos costões e pedras e mirantes. porque o guarda-vidas, ele sabe que tem locais que ele precisa entrar com apoio. Porque se ele entrar, ele sabe que ele vai morrer tão bem. Então, nós não precisamos ser burros. Eu tenho que salvar, mas eu não posso ser mais uma vítima. Nesses locais, são os locais onde os nossos guarda-vidas sofrem os maiores riscos e tivemos alguns casos em que os nossos bombeiros contaram com o apoio da própria aeronave. Porque quando ele salva alguém, ele sabe que ele não consegue voltar pra pedra. Não é por ali que ele tem que voltar. Então, o trabalho em conjunto. Ele salva a vítima, continua flutuando, toma 3, 4, 5, 6 pancadas na cabeça pelas ondas, é jogado na pedra, é lanhado, começa a sangrar, mas ele tem a técnica, ele sabe que a aeronave vai voltar. A aeronave vai levar e vai voltar. Então, ele é treinado pra se... Ele se mantém. Ele se mantém flutuando, ele sabe que daí ele não consegue sair, ele não consegue sair dali. Tem situações que ele não consegue, ele é treinado principalmente, agora eu vou tocar num assunto muito importante, não é só o físico. A cabeça. é o psicológico. Nós tivemos vários bombeiros que tentaram virar guarda-vidas, eram bombeiros que eram competidores de natação, medalhistas. Bombeiros que eram exemplares na piscina. Mas quando foram fazer o curso, perceberam que quando você olha o mar gigante, onda 3, 4 metros, é outra situação. Quando você fica debaixo da onda, 20, 30 segundos, porque você não consegue voltar, tá o espumeiro, o turbilhão, onda, onda, toma na cabeça, como a gente fala, e tá ali no fundo, e você não consegue subir porque veio uma série de 6, 7 ondas, você fica ali 40 segundos na pneia e você volta e vem mais 8, aí a cabeça pesa. Aí sim, tem que ser um guerreiro. Tchau, tchau.